Se não é checê, se convertir no trabalho do pai Se não é checê, se não é checê, se a força Nunca fez a guia, change a glas, change a glas Tudo a boa, amor, e de como é fé Por fé, por o teu Senhor, te sempre e moi Se não é checê, se convertir no trabalho do pai Se não é checê, se não é checê, se a força Nunca fez a guia, change a glas Change a glas, bonde, de como é Tudo a boa, amor, e de como é Por fé, por o teu Senhor, te sempre e moi Se não é checê, se convertir no trabalho do pai Se não é checê, se a força Nunca fez a guia, change a glas Change a glas, bonde, de como é Tudo a boa, amor, e de como é fé Por fé, por voluntário do Senhor Se não é que eu sou Console o chagrinho Console o chagrinho a puissar A grandeza, a grandeza, a grandeza 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 Change a glas, bonde, de como é Tudo a boa, amor, e de como é Por fé, por voluntário do Senhor Se não é que eu sou Console o chagrinho a grandeza Change a glas Change a glas, amor, e de como é Tudo a boa, amor, e de como é Que é o quanto é o Senhor Espere, que é a glas Que é a glas Console o chagrinho Console o chagrinho a puissar A grandeza, a grandeza, a grandeza Change a glas A grandeza, a grandeza, a grandeza A grandeza, a grandeza Change a glas Amém. 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 Levanteur hab squiri. Levanteur Extrachions. Levanteur Savory. Levanteur Edast, Levanteur Extrachions. Levanteur Extrachions. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Gol, Gol, Acha Sol, Sol Leve-me, Leve-me 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 Beboquetea Que cria-t-il Leve-me Leve-me, leve-me Se você quer um carmelho Quando o mundo virou o bagaio para a terra Quando o céu mudou o bagaio para a terra Se você é devouta a criada Você vai se baçar com isso Você vai se baçar Veja no chalão E pivô-te-vô Lepiou-te-vô Vamos lá. 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 Vamos lá.